Eu sou aquele que ninguém queria ser Mas não me incomodo Se você não vai Minha alma está longe dos mercados e meus modos Valem símbolos sagrados Não quero mais ser a última tradição Em um novo fetiche Da poderidade só que se respeite Quando eu digo que não, que meu chão não é o chão que se pisa na cidade Sou antigo e persigo ainda vivo Como lenda que não deixa de fazer sentido Me procuro, mas pertença é decisivo Pois só se encontra quem um dia foi perdido Sou antigo e persigo ainda vivo Como lenda que não deixa de fazer sentido Me procuro, mas pertença é decisivo Pois só se encontra quem um dia foi perdido Minha velha casa, hoje é um museu Que é lugar que os mais bovinhos desatimam Os mais pajete E nunca será seu Não deixa de ter um pra ter muito destino Quando igarapé Quando igarapé De se importar no igapó Eu remo o carinho Ele não me leva a erro Minha solidão Nunca me deixou só Por isso quase sempre fui eu mesmo Eu sou aquele que ninguém queria ser Mas não me incomodo Se você não vê que minha alma está longe dos mercados e meus modos Valem símbolos sagrados Não quero mais ser a última tradição Nenhum novo fetiche Da modernidade Só que se respeite Quando eu digo que não Que meu chão não é o chão que se pisa na cidade Sou antigo e persigo ainda vivo Como lenda que não deixa de fazer sentido Me procuro Mas perder-se é decisivo Pois só se encontra quem um dia foi perdido Sou antigo e persigo ainda vivo Como lenda que não deixa de fazer sentido Me procuro Mas perder-se é decisivo Pois só se encontra quem um dia foi perdido Minha velha casa Hoje é um museu Que é lugar dos mais doídos Desadunos Mas faz era antigo e nunca será seu Não deixa de ter nunca ter muitos destinos Quando igarapé Quis se enfocar no igapó Eu vejo o casco Que ele não me leva a esbo Minha solidão Nunca me deixou só Por isso quase sempre fui eu mesmo Eu sou aquele que ninguém queria ser Porque ele não me leva a esbo